Cartões da Steam, PSN, Live e muito mais é na Zero 3 Games. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E será que vem aí um novo jogo da franquia Bioshock? Hoje eu vou te contar o que rolou de novo. Aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Para começar, vale citar fortemente que isso é, por enquanto, apenas um rumor. Beleza? Nada foi confirmado oficialmente pela 2K Games, nem por nenhum responsável pelo jogo em público. Bom, vamos lá, desde 2013 com Bioshock Infinity, muita gente aguarda um novo game da franquia. E depois de tanto tempo, parece que ele finalmente pode estar em produção. Os responsáveis seriam, dentre outros, alguns membros da Hangar 13. Para quem não sabe, esse foi o estúdio que fez Mafia 3. Como o game não teve o sucesso esperado, houve muitas demissões. E enquanto pesquisava sobre o assunto, um repórter de um famoso site descobriu que existe uma equipe com alguns dos membros que saíram da Hangar 13 na ativa. Equipe essa que estaria responsável pelo novo Bioshock. Fontes do repórter fizeram essa afirmação apenas se pudessem permanecer sem terem os seus nomes divulgados. E não deram nenhum detalhe a mais sobre o jogo. Apenas que seu codinome seria Parkside e que seria mesmo um novo Bioshock. Vamos aguardar para ver se esse rumor se confirma no futuro. E você, gostaria de ver um novo game da franquia? E agora, claro, eu convido para que você continue aqui no canal clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Deixe seu comentário a respeito dessa notícia, o seu like, se inscreve no canal e, claro, lembra também de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!